Alô, alô BH, o safadão já chegou O bambamba na balada, só quer te dar amor Só tenho cara de sangue, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Alô mulherada, o safadão já chegou O bambamba na balada Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei E se você vai, eu sou o rei da balada Deixa eu ver, deixa eu ver O bambamba na balada E não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai Aonde eu chego, eu sou o rei da balada E não vai, não vai, não vai, não vai Eu tô curtindo pra galera E não vai, não vai, não vai Então vai, não vai, não vai, não vai Você vai, não vai, não vai Você vai costurar, bamba da mão e faz barulho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.